É isso mesmo, Haroldo, depois de tantas informações tristes que nós trouxemos no decorrer desses dias no programa Direto ao Ponto, hoje iremos trazer uma história de superação. Isso mesmo, é sobre aquela jovem que estava internada no Hospital Euro em estado grave, que ela foi atingida por um disparo de arma de fogo no último dia 21 de novembro, em uma festa em uma propriedade rural na linha 5, sentido a cidade de Ministro Andreasa. Ela é identificada como Bárbara Boscato, de 22 anos. Ela ficou cerca de 20 dias internada devido às consequências desse disparo de arma de fogo. Um dos rins dela teve que ser retirado e ela estava internada na UTI, na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital Euro. Ontem fomos informados pela família, no final da tarde, que ela havia recebido alta e já está em casa. Nas redes sociais, inclusive, ela já divulgou uma mensagem que ela diz o seguinte, gostaria de agradecer a todos que doaram sangue, oraram e torceram pela minha melhora. Estou bem agora. Mesmo ela estando em casa, ela ainda necessita de cuidados, pois o caso requer bastante cuidados ainda. Ela está bem debilitada ainda, porém, já recebeu alta e está em casa juntamente com a família. Porém, ela viveu momentos difíceis durante esses 20 dias que ela esteve internada aqui no Hospital Euro. A outra pessoa que também foi atingida no dia ficou apenas alguns dias internada aqui no hospital, que foi o André Piacentini, de 21 anos. Ele recebeu um disparo de arma de fogo em uma das pernas e já recebeu alta há vários dias. Inclusive, na última sexta-feira, nós divulgamos no programa Direto ao Ponto que a Polícia Civil foi até a propriedade rural, onde aconteceu a festa, e realizou a reconstituição do crime, inclusive localizando o projétil que foi utilizado nesse disparo de arma de fogo. A polícia agora trabalha no intuito de localizar e identificar o autor do disparo da arma, que nos próximos dias, provavelmente, a polícia já vai elucidar mais esse caso aqui no município de Cacual. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. Legenda Adriana Zanotto